O projeto do mutirão Cidade Limpa já passou por diversos bairros no município. Milhares de caçambas e lixos e entulhos foram retirados e agora chegou a vez dos moradores manterem seus bairros limpos, não jogando lixos e entulhos em terrenos baldios. Mantendo seus quintais limpos e livres de mosquitos indesejáveis que transmitem doenças. As ruas e avenidas pavimentadas estão recebendo uma atenção especial com uma equipe permanente de limpeza e pintura dos meio-fios. Um caminhão de lixo novo foi adquirido pela atual administração e assim melhorando a coleta de lixo doméstico. A administração municipal está fazendo sua parte. Lembre-se, esse compromisso é de todos. Juntos vamos deixar nossa cidade limpa e organizada. Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo. Peixoto que eu quero.